Olá, seja bem-vindo à aula número 9 da série de aulas sobre CyclePy que eu estou fazendo para o YouTube. O assunto dessa aula vai ser o sistema de coordenadas do CyclePy e nessa aula especificamente eu não vou programar nenhuma tarefa, mas eu vou falar de algumas questões sobre o CyclePy que podem ser úteis, se bem entendidas, para que você passe menos perrengues na hora de programar suas tarefas experimentais. Um problema que você pode se confrontar durante a programação de uma tarefa é que o seu estímulo seja uma palavra ou uma imagem que ele não aparece na tela, mas o CyclePy não dá nenhum erro também para que você tenha uma pista do que está acontecendo. O que pode estar acontecendo é que você está imprimindo o seu estímulo fora da tela basicamente. Então para nós entendermos isso, vamos olhar o sistema de coordenadas do CyclePy. Então aqui eu tenho um monitor, um monitor fictício de um computador e aqui ele tem duas características que é a largura e a altura. Então o monitor tem uma largura e uma altura, que pode ser a mesma ou não, geralmente não, geralmente ele é retangular. E aqui eu estou plotando como o CyclePy trabalha com as coordenadas dentro de uma janela específica dentro desse monitor. Vamos considerar primeiro o cenário em que a janela ocupa toda a tela do seu monitor, ela ocupa todo o espaço. Então como que o CyclePy trabalha? Bom, ele trabalha basicamente com coordenadas cartesianas, então você vai saber identificar onde um determinado texto, uma determinada imagem está sendo plotado na sua tela, na sua janela mais especificamente, sabendo as coordenadas cartesianas em relação ao ponto de origem que é o centro da sua janela. Então o centro da sua janela, ele vai ser definido como a coordenada 0, 0, 0 do eixo x e o 0 do eixo y. Então o primeiro número aqui nas minhas tuplas, as tuplas são essa representação entre parênteses, o primeiro número se refere à coordenada no eixo x e o segundo número à coordenada no eixo y. Então 0, 0 aqui é o ponto verdinho e na medida em que eu vou me deslocando à direita da minha tela, os números vão crescendo no eixo x. Na medida em que eu vou me deslocando à esquerda da minha tela, os números vão decrescendo no eixo x. Ou seja, à esquerda do centro eu tenho valores negativos e à direita do centro eu tenho valores positivos. Da mesma maneira, no eixo y, abaixo do centro eu tenho valores negativos e acima do centro valores positivos. Por exemplo, esse pontinho aqui laranja, ele está na coordenada mais ponto 75, aqui ó, a metade da distância entre o meio e o 1, e mais 25, a metade da distância entre o zero e o meio aqui no eixo y, tá? Aqui eu tenho o caso do ponto vermelho, menos 1, menos 1. Ele é um valor negativo porque ele está dando aqui no menos 1, melhor, o menos 1 do eixo x e o menos 1 do eixo y. E eu tenho os outros pontos que você pode pausar o vídeo e checar também que eles correspondem às coordenadas cartesianas. Não necessariamente as coordenadas cartesianas vão de 0 a 1 ou de menos 1 a 1 nos eixos x e y. Esse caso específico é o de sistema de coordenadas baseado nas coordenadas normalizadas que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. É importante frisar que tela e janela são coisas diferentes na nomenclatura do CyclePie. Tela, geralmente, está relacionada ao seu monitor, ao tamanho da sua tela, tá? Do seu monitor, que vai variar de computador para computador. A janela, ela pode variar de computador para computador e pode variar no mesmo computador. Então, vocês podem ver que nas aulas anteriores sobre CyclePie, que eu não definia a minha janela como ocupando tela cheia. Eu colocava ela para ocupar uma determinada dimensão da minha tela. Eu posso colocar essa janela como sendo retangular, como é esse caso aqui. Eu poderia deixá-la quadrada ou poderia deixá-la bem estreita aqui, como se fosse um retângulo na vertical. Então, eu posso ter diferentes configurações de janela. Janela é o aplicativo aqui do CyclePie o quanto ele ocupa na minha tela, que é o todo. São coisas diferentes. E a coordenada aqui, ela é fixa dentro da minha janela. Então, perceba que quando ela ocupava a tela inteira, em unidades normalizadas, ela ia de menos 1 a menos 1, considerando que a minha janela ocupa a tela toda. Quando a janela passa a ocupar apenas uma parte da tela, as minhas coordenadas, elas continuam sendo as mesmas. Ou seja, essas coordenadas, nesse caso aqui, pelo menos, elas são relativas ao tamanho da minha janela. E independente do tamanho da minha tela, ok? Então, nós temos unidades que podem ser consideradas independentes de dispositivo e unidades dependentes de dispositivo. O que isso significa? As unidades dependentes de dispositivo são aquelas que, se eu programo a tarefa num computador e depois coloco esse programa num computador que tem uma outra tela diferente, o tamanho dos meus estímulos, da minha fonte, de tudo que está aparecendo ali, pode variar de um dispositivo para o outro. E isso pode ou não ser um problema no meu experimento. No caso das unidades independentes de dispositivo, que são pixels, centímetros e graus de ângulo visual, o tamanho do estímulo vai ser o mesmo, independentemente de qual é o dispositivo que eu estou utilizando. Posso estar utilizando uma tela menor, uma tela gigante. Um estímulo que é para ele ocupar um centímetro da tela, ele vai ocupar um centímetro da tela em todos os computadores. Porém, nesse caso, para que eu consiga imprimir na tela textos e imagens que são idênticas, independentemente do dispositivo, eu preciso fazer um processo de calibração prévio em que eu passo para o meu sistema no CyclePie algumas informações sobre o dispositivo para que ele, por trás das cortinas e das cenas, ele faça os cálculos matemáticos que permitam que os estímulos sejam idênticos, independente do dispositivo. É por isso que é meio paradoxal aqui mesmo. Ele é independente do dispositivo, mas ele exige informação do dispositivo para que a unidade não dependa do dispositivo. Por que isso é importante, antes de mais nada? A importância disso é que eu preciso saber que se eu estiver configurando a minha unidade no CyclePie como pixels, um pixel é diferente de um centímetro, que é diferente de uma unidade normalizada, que é diferente de uma unidade da altura da janela. Então, se eu estiver trabalhando com a unidade errada, pode ser que o meu estímulo fique muito grande ou muito pequeno, diferente do que eu intencionava. Ou que ele fique, inclusive, fora da tela, como se eu estivesse imprimindo na parede o meu estímulo, porque ele não coube na tela. Porque eu usei uma coordenada, por exemplo, nesse caso, se eu passar a coordenada 2, 2, o meu estímulo não cabe na tela. É como se eu estivesse sendo, entre aspas, plotado fora da minha tela. Ou seja, para todos os fins, não plotado. Eu vou falar brevemente das unidades e vou me focar em uma delas, que é a que eu vou, possivelmente, trabalhar nas próximas aulas, especificamente. Então, pixels, basicamente, são os pontos na tela que geram determinada imagem ou estímulo. É uma unidade indivisível, ou seja, eu posso ter um pixel, mas eu não posso ter meio pixel ou 0.1 pixel. Então, pixel eu não posso fragmentar essa unidade. Ela é uma unidade indivisível, pelo menos no cycle pie. E ele requer algumas informações para calibração. Requer informações sobre o tamanho da tela em pixels. Tamanho da tela, não da janela, nesse caso. A unidade em centímetros é intuitiva, porque nós estamos acostumados a trabalhar com centímetros desde o nosso período de alfabetização. E ele requer informações sobre a largura da tela e o tamanho em pixels da tela. Para que eu possa imprimir um quadrado aqui, de lado 1, de largura 1 e de altura 1. Graus de ângulo visual. Isso daqui, possivelmente, é mais útil para quem trabalha com estudos de psicofísica ou de percepção visual. Mas, basicamente, é o seguinte. Suponha que o meu participante aqui está sentado a 57 centímetros da tela. E, estando sentado a 57 centímetros da tela, o ângulo de visão dele vai ser um ângulo específico. Eu posso calcular quais são os graus de ângulo visual que uma determinada imagem ocupa na tela em relação a uma determinada distância que o participante vai estar, assumindo essa distância fixa. Então, para isso, eu preciso passar as mesmas informações em centímetros, largura e tamanho da tela, mas também a distância que o meu usuário ou participante estará da tela. Eu tenho algumas variantes aqui dessa unidade de graus de ângulo visual. Eu não pretendo falar dela posteriormente, mas, provavelmente, ela é ideal para quem vai trabalhar com estudos de psicofísica ou de percepção. Eu não saberia dizer exatamente porque, na minha área de pesquisa, eu não utilizo esse tipo de medida porque não é tão importante para mim ter esse controle experimental mais fino que é tão importante em algumas áreas de pesquisa. A altura da janela é uma unidade normalizada, só que ela é normalizada em relação à altura. Então, a minha janela, o total da minha janela vai ser igual a 1. Independentemente se a minha janela ocupa a tela toda ou se a minha janela ocupa uma proporção específica da tela. Então, a altura vai ter 1. Se a minha janela for quadrada, a minha largura também vai ter 1. Agora, se a minha largura for o dobro do comprimento da altura, a minha largura vai ter 2. Agora, isso é importante de se ter em mente. Por quê? Porque se eu mandar desenhar um estímulo de altura 1 e de largura 1, ele vai ser um quadrado. O que é uma coisa muito intuitiva, mas a gente vai ver que, na próxima unidade, isso não acontece. Nessa unidade específica de altura da janela, a depender do computador que eu tenho, o meu quadrado de tamanho 1, ele vai variar de tamanho, ele não vai ser fixo. Depender do tamanho de janela que eu especificar, ele também vai variar de tamanho. A gente vai ver isso daqui a pouco. Agora, vamos ver o caso de unidade normalizada, que foi o exemplo que eu dei lá no início. A unidade normalizada, ela define a altura como sendo 2. Se eu mandar desenhar um estímulo de tamanho 1, 1, largura 1 e comprimento 1, perdão, largura 1 e altura 1, o que vai acontecer? Se a minha janela for quadrada, esse estímulo vai ser um quadrado. Porque 1 e 1, como a minha janela é quadrada e 1 e 1 representam uma normalização dessa janela quadrada, o meu estímulo vai ser um quadrado. Agora, se a minha janela for retangular, quando eu mandar desenhar um estímulo com largura 1 e altura 1, ele não vai ser quadrado. É meio estranho, mas ele não vai ser um quadrado, ele vai ser um retângulo. Um retângulo que vai ter uma proporção similar à janela. Não é muito fácil de entender isso, não é muito intuitivo e eu vou mostrar isso com um exemplo daqui a pouco. Mais uma vez a unidade normalizada. Então, eu tenho aqui, olha só, se eu desenhar aqui um estímulo com altura igual a 1, o que vai ser um estímulo com altura igual a 1? Vai ser aqui de 0 até 1. Então, essa vai ser a altura do meu estímulo. Essas coordenadas valem para a localização, mas valem para o tamanho também. Então, altura igual a 1 e largura igual a 1, como que vai ser? Vai ser de 0 até 1 aqui. Então, vai ser esse quadrante aqui. Vai ser um retângulo. Apesar dele ter altura igual a 1 e largura igual a 1, como a largura da minha janela é maior do que a altura da minha janela, quer dizer, como isso daqui é mais comprido do que esse daqui, isso daqui não vai ser um quadrado, ele vai ser um retângulo. Então, é isso que eu quero dizer com o fato de que 1, 1, em uma unidade normalizada, só vai ser um quadrado se a minha janela também for um quadrado. É importante ter isso em mente. E aqui eu posso especificar na unidade normalizada, por exemplo, um estímulo que tem tamanho comprimento meio-meio. Meio-meio seria isso daqui e isso daqui, que eu estou desenhando aqui com a setinha. Espero que a setinha esteja aparecendo no vídeo. Então, isso daqui seria um retângulo meio-meio. Agora, se a minha unidade fosse pixel, como pixel é uma unidade indivisível, ele não imprimiria nada na tela, porque não faz sentido eu ter meio pixel por meio pixel. É isso que a gente tem que ter em mente. Eu pretendo utilizar principalmente a unidade normalizada, porque eu não quero fazer nenhum procedimento de calibração nas minhas aulas posteriores, não quero focar nisso. Mas eu achei importante fazer esse vídeo para explicar algumas coisas. Agora, a pergunta é qual unidade que você deve utilizar? A minha resposta, francamente, é não sei. Eu acho que depende da área de pesquisa, dos objetivos da pesquisa e dos recursos que serão utilizados. Por exemplo, eu estudo memória. Para mim, não faz muita diferença se o estímulo está em fonte 18 ou fonte 19 ou 20. Eu dificilmente vou acreditar que isso é uma variável confundidora. Idealmente, no mundo ideal, eu não deixaria isso variar entre participantes. E, de fato, eu não deixo variar porque eu utilizo sempre o mesmo computador para coletar dados. Mas essa é uma preocupação que você tem que ter se você for coletar dados usando diferentes computadores para diferentes participantes. Isso é uma preocupação que você tem que ter também se você for coletar tempos de reação. Se o participante tem que fixar a visão dele no centro da tela e tem que fazer movimentos sacádicos com seus olhos para a esquerda ou para a direita. Se o tempo de reação é importante, eu posso querer calibrar exatamente qual que é os graus de ângulo visual que ocupa o centro da tela para as periferias, onde vão aparecer os estímulos de interesse da minha tarefa. Eu tenho que ter em mente que se eu for utilizar vários computadores e as minhas unidades forem normalizadas, os estímulos vão aparecer de maneira diferente para diferentes participantes. O importante é conversar com o seu orientador, pesquisar nos fóruns de discussão do CyclePie e, na hora de escrever o seu relato científico, ser transparente nas unidades que você utilizou, se for o caso, se for relevante, por exemplo, nas áreas de percepção visual e de psicofísica, em que essas informações tendem a ser mais importantes. E agora eu vou passar alguns exemplos. Então, eu estou aqui agora com uma janela do CyclePie aberta, com um programa muito simples em que aparece esse cachorro fofinho. Eu tenho aqui cinco rotinas em que, basicamente, eu simplesmente coloquei a foto de um cachorro para aparecer na tela, com a unidade 1. É 1, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O tamanho dela é 1 por 1. Ela vai sempre aparecer no centro da tela, tamanho 1 por 1. Só que ela vai ser ou em unidades de centímetros, aqui, centímetros. Ou ela vai ser na unidade normalizada, ou vai ser a unidade altura, a unidade graus de ângulo visual e a unidade de pixels. Não coloquei exatamente na mesma ordem que está lá no slide, mas não tem problema. E eu não calibrei também o meu computador. Mas isso não vai ser um grande problema aqui para o propósito didático da minha apresentação. A minha janela, eu vim aqui em configurações, configurações de experimento, ela está definida como uma janela 600 por 600. Ou seja, uma janela quadrada. Essa janela aqui é um quadrado. Para mim, visualmente, ela não parece muito um quadrado. Ela parece ser um pouco mais comprida do que aqui, mas confie em mim que é um quadrado. Confie em mim. Essa é boa. Nem eu confio em mim e estou pedindo para você confiar. Mas é o seguinte. Então, o que eu falei? Eu falei para vocês durante a apresentação. Deixa eu voltar aqui no meu slide. Eu falei que na unidade normalizada eu tenho aqui 2 por 2, certo? Na minha tela. Então, ela vai de menos 1 a menos 1 e de menos 1 a menos 1. 2 por 2. Ok? Então, se ela vai de 2 por 2 e eu defini o meu estímulo. Deixa eu voltar lá para o CyclePie. Se o meu estímulo, se a minha janela vai de 2 por 2 e eu coloquei o estímulo para ele ter 1 por 1, esse estímulo aqui ocupa 1 quarto da tela. Só que ele ocupa 1 quarto bem no centro da tela e não em um quadrante específico. Então, aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho mais 1. Aqui a mesma coisa. Aqui eu tenho 1 de largura, 1,5 e 1,5 em unidades padronizadas. Ok? E esse cachorro aqui, ele representa um quadrado. Por quê? Porque a minha janela é um quadrado. Agora, vamos avançar aqui para a segunda rotina. Ó, ele veio para centímetros. Então, agora esse quadrado aqui, esse cachorro, ele ocupa um quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro. Ok? Olha lá, ficou bem pequenininho. Então, a mesma unidade, né? Colocar 1 por 1 em normalizado, ele fica grandão. E em centímetros, ele fica pequeno. Agora, em altura. Olha lá, ele ocupa a tela inteira. Por quê? Porque em altura, eu falei que a unidade é dada pela altura da tela, da janela, que vale a 1. Como a minha janela é um quadrado, se 600 é igual a 1, aplicando uma regra de 3 aqui, 600 aqui também vai ser igual a 1. Ok? Então, sem dúvidas em relação a isso. Olha lá. Ângulos de grau visual. Ele ficou muito parecido com centímetros. Possivelmente porque eu não fiz nenhuma calibração na minha tela aqui também. Vamos levar isso em consideração. Agora, eu quero que vocês vejam como que fica a imagem em 1 pixel. Olha lá. A gente nem consegue enxergar. Porque 1 pixel é a menor unidade de tela. É indivisível isso. Se eu cobrir esse 1 pixel, eu nem vejo mais a minha imagem. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar de novo essa tarefa, só que mudando a configuração da minha tela. Vamos lá. Bom, voltei. Perceba agora que eu configurei minha tela para ter 1.200 de largura e 600 de altura. Ou seja, o comprimento, a largura aqui é o dobro da sua altura. Diferente de antes, que era 600 por 600. E perceba que, sem ter mexido em quaisquer das unidades originais do meu experimento, continua sendo todas as medidas 1 por 1, exceto que elas variam em normalizados, centímetros, pixels, graus de ângulo visual e altura. Perceba que agora a minha imagem ficou esticada. Esse cachorro mede 1 por 1 em unidades normalizadas, mas como a largura da minha tela é maior, o 1 agora representa um retângulo. Ele representa um retângulo proporcional ao retângulo que é a tela. Então, essa é a lógica da unidade normalizada. Então, se a minha tela é retangular, também a minha imagem será retangular, utilizando a mesma especificação de altura e de largura. Então, unidade normalizada, eu tenho agora um cachorro retangular, uma imagem retangular, bem esticada. Perceba que aqui, no caso, agora eu estou em... Opa, deixa eu colocar aqui bem no cantinho. Estou em centímetros agora. Deixa eu puxar mais para cá. Estou em centímetros. Então, a imagem não sofreu qualquer alteração, porque ela é independente dessa janela. Eu não fiz uma calibração, então eu não sei se isso equivale realmente a um centímetro. Mas perceba que o cachorro não mudou de tamanho em relação à versão anterior, quando a tela era 600 por 600. Agora, quando eu pego a altura, olha só que legal. A altura é 1 por 1. A altura é 1... Perdão, a largura aqui é 1 e a altura é 1. Como a altura é normalizada ao redor de 1, ela ocupa toda a extensão da altura da minha janela. Só que a largura ocupa apenas 50%, porque agora, como a minha largura é 1.200, 1 aqui é 600. Então, aqui eu tenho 300 pixels, ou seja, meio de largura. Aqui eu tenho 600 pixels, ou seja, meio de largura. E aqui eu tenho mais... Perdão, aqui eu tenho 300 pixels, aqui eu tenho 300 pixels, meio de largura em cada. E aqui eu tenho 600 pixels, que equivale a 1 de largura. Ok? Se isso não está claro para você, eu sugiro que você retome o vídeo e assista mais uma vez para entender bem essas características. No caso de graus de ângulo visual, ele fica igual ao centímetro, mais uma vez, possivelmente, porque eu não fiz qualquer calibração. E pixels também, ele continua igualzinho. Ou seja, eu concluo que com essas duas simulações, pixels, graus de ângulo visual e centímetros, eles não alteram em função do tamanho da minha janela. O que corresponde à definição de que são medidas independentes de dispositivo ou independentes de janela. E as medidas normalizadas de altura, elas vão ser afetadas simplesmente se eu mudar essa característica aqui, esse atributo da minha tela, que é o tamanho da minha janela. O quanto que ele vai ocupar da tela como um todo. Ok? Espero que com esses exemplos tenha ficado mais claro essas características de como o SarkoPy funciona. Eu não vou mostrar aqui um caso específico, que é o caso em que eu tento, ao invés de manipular o tamanho, eu começo a mexer aqui na posição para ver quanto que eu imprimo na janela, ou quanto que ele sai fora da janela, ou quanto que o estímulo se desloca para a esquerda ou para a direita em função da unidade que eu estou utilizando. Mas você é convidado a fazer essas simulações para você melhorar a sua compreensão de como que diferentes unidades no SarkoPy influenciam como que o tamanho do meu estímulo muda e como que a posição do meu estímulo em relação à tela muda. Espero que o vídeo tenha sido útil e até uma próxima aula.